Além das regras que são impostas, além do imposto e das propostas, o que nos resta? Quem se sente bem consigo mesmo? Se sente bem consigo mesmo? Não se contém, não é refém de ninguém, não sou refém de ninguém, jamais sou, jamais sou. Procurando por respostas, além das regras que são impostas, além do imposto e das propostas, do imposto e das propostas, além do imposto e das propostas, além do imposto e das propostas, quem se sente bem consigo mesmo? Se sente bem consigo mesmo? Não se contém, não é refém de ninguém, não sou refém de ninguém. Que ninguém, não sou refém de ninguém, não sou refém. Vai lá, Bruno, se traçalha agora. Não podemos ler tudo. Não sou refém de ninguém, não sou refém de ninguém, não sou refém. Não, 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 não Mais uma Passaio-chapados indormáveis Passaio-chapados são armáveis Passaio-chapados indormáveis Passaio-chapados estão suaves No ritmo Batem as asas da vontade De quem quer voar No ritmo Da diversão baseado Para alecar o verão Passaio-chapados indormáveis Passaio-chapados são armáveis Passaio-chapados indormáveis Passaio-chapados estão suaves No ritmo Dos seres vivos sensações E chegam os sonhos No ritmo Da diversão baseado Para alecar o verão Não, não, não Não, não, não Change my life